Sim, de Virgem, bem-vindos à nossa leitura, Virgem, Sol, Lua, Ascendentes e Vênus. Ok, vamos então começar com a vossa leitura. Virgem, Virgem, Julho 2022, leitura geral, mensagem geral, não é só amor, carreira, é tudo. Ok, compaixão, agora aceitar alguém que precisa de ouvir vocês, o que vocês têm para dizer. Ou alguém quer aqui dizer algo a vocês, mas precisa que vocês prestem atenção e demonstrem um pouco de compaixão por esta pessoa. Alguém aqui quer aceitar, ou quer que vocês aceitem. Algo que está a passar de momento, há determinação aqui. Esta pessoa sabe que vocês, é alguém mesmo que quer que vocês compreendam, que ouçam esta pessoa. Mas de momento, vocês estão um pouco determinados, talvez, a não ouvir esta pessoa. É, esta determinação pode ser alguém que vocês não querem mais falar com, alguém que quer libertar as correntes desta situação. Ok? Podem ser vocês, já sabem que a leitura pode ser mensagem para vocês ou para a pessoa que estão a lidar. Se vocês sabem que, e não, vocês não querem falar nada a ninguém, não é para vocês, é alguém que quer falar com vocês. Ok? Então parece, e há aqui determinação. Um de vocês, não é, tem esta energia de não querer estar mais acorrentado a esta situação. E não quer mais ouvir, não quer mais ouvir, não quer mais ouvir aquilo que o outro tem para dizer. Vamos ver, Virgem, Júlio. Vitória e Sucesso. E Chakra Coronário. Mais uma vez, está aqui, ok, temos a Lua. Alguns de vocês estão a lidar com o signo da Leão, Peixe. Mas isto é, a vossa, enfrentarem esta, algumas coisas que vocês precisam de ver para terem sucesso. Ok? Para ver sucesso e vitória, precisam de ser guiados pelo Divino. Porque este Chakra é aquele que guia vocês, ok? Que recebe as mensagens divinas e está revertido. Parece que vocês estão a enfrentar aqui a vossa escuridão. E não, podem estar a ver... Podem estar a ver aqui, refletirem esta... Algum tipo de... A Lua pode ser de ilusão e vocês estarem, de alguma forma, na vossa escuridão, ok? E há aqui uma energia de orgulho. Orgulho, de querer vencer, querer sucesso. Mas falta este tipo, este acordar para ver a realidade. Porque a Lua é muita ilusão. Ou alguém que põe vocês nesta ilusão. Ou vocês não estão a ver a realidade da situação para alcançarem esta vitória e este sucesso na vossa vida. Pode também haver algum medo de vocês enfrentarem alguma coisa aqui. Tentação, está revertido. Isto é a Carta do Diabo, não é? Com a vitória e o sucesso é o que vocês têm que evitar. Coisas que vocês sabem que são más para vocês, comportamentos ou pessoas que vos põem nessa vibração, nessa... O que faz com que vocês caiam de novo nessa... É como vocês quererem andar para a frente, em sucesso, seja lá a que nível for. Seja a nível de carreira, a nível pessoal. É tipo darem um passo para a frente e dois para trás. Quando caem nesta situação. Por isso, o Espírito está a dizer para vocês evitarem situações que sabem... Ou comportamentos que sabem que não são bons para vocês. Isto é libertar as correntes, não é? A tentação, o Diabo revertido é libertarem-se dessas correntes que vos prendem. Pessoas, situações que vos prendem. A coisas que não nos trazem sucesso. Pessoas, temos aqui um signo de Capricórnio também. Podem estar a lidar com esse signo. Algum de vocês é bebida, festa, alguma coisa que fazem em festa, bebida. Ou até uma pessoa que vocês, ok? Têm que evitar, reencontrar de novo. Há aqui mesmo alguém que está a pedir, por favor, ouve-me. Ou quero falar. Mas é com uma pessoa que está nesta vibração negativa. Ou vocês querem falar com esta pessoa. E esta pessoa já não quer falar com vocês por causa daquilo que vocês fizeram. E quer libertar as correntes, sente que há toxicidade aqui, entre vocês. O Chakra Sagrado revertido é alguém que vocês têm uma conexão íntima. E está bloqueado porque, se vocês estão com tentação de voltar para esta pessoa, esta pessoa ainda está na vossa energia criativa e da intimidade. O Chakra Sagrado é a energia da intimidade. É um cordão que nós formulamos, não é? Com a pessoa que temos intimidade com. Principalmente as mulheres ficam aqui neste Chakra. E alguns de vocês estão com este Chakra bloqueado. A vossa criatividade está bloqueada. A vossa, talvez, expressão, talvez criativa. Se alguns de vocês fazem alguma coisa assim a nível de trabalho. Ou querem... Pode ser também só a nível de vocês não conseguirem andar em frente com outro alguém a nível sexual. Porque isto é sensualidade, sexualidade. Até não se sentirem... Até não se sentirem sexo. Sexo. Sexis. O Chakra do Coração. Alguém que vos partiu o coração. Que vocês queriam mais de conhecimento. Ou querem mais de conhecimento agora. Ok? Vê que vocês estão a se dar bem agora a nível de reconhecimento. Mas eu sinto que esta é a mensagem para vocês. Se vocês querem sucesso, têm que abrir mais o vosso coração. Têm que demonstrar mais compaixão aqui aos outros. Porque esta escuridão está um pouco... Seja lá a nível de carreira ou a nível de amor. Vocês estão a vibrar um pouco numa energia menos positiva. Ok? Precisam de libertar algumas correntes. E vocês vão ser postos à prova este mês. Porque a gente parece que... Fertilidade convertida. Não estão a conseguir criar o sucesso que querem na vossa vida. Ou até... Alguns de vocês têm o vosso Chakra Sagrado bloqueado. Se estão a querer ter filhos. Podem não estar a ter fertilidade mais. Por causa desses vícios. Dessas correntes que vos ainda prende alguém. Vossos hábitos sexuais ou alimentares. Também estou a ouvir. Tenha de copas. Ó. Três de espadas e o três de copas. Aqui há alguém que está-se a sentir com o coração partido. E não quer celebrar mais. É alguém que talvez vocês ainda amam. Ou esta pessoa ainda ama vocês. E partiu o vosso coração. Não está a ter isso de vocês. Há caído de copas. Sinto que até pode ter havido aqui amor. Muito amor entre vocês os dois. Alguém que foi bastante magoado. E ainda está nesta energia de mágoa. Uau. E completamente desiludido. Porque não conseguiu. Não consegue ter esta reconciliação. Não está a ter vitória. Em ter esta reconciliação com vocês. O que é que esta pessoa vai fazer, virgem? Esta pessoa vai tentar demonstrar aqui. Alguns de vocês, se foi a pessoa que errou com vocês. Esta pessoa vai tentar demonstrar que mudou. Ok? Pode ser aqui um signo de cansa, escorpião, peixe. Leão. Tem muito forte leão. Signos de água, fogo. Pode ser qualquer signo. Ok? Quer que vocês esqueçam aquilo que fez a vocês. Ou são, obviamente, pode ser vocês que estão a tentar mudar as ideias. Esta pessoa parece que não está a dar resultado. Esta pessoa até pode, ou vocês, conforme a vossa situação. Podem estar a mudar de direção, mudar de casa. Afastarem-se completamente. Temos aqui esta conexão com os espíritos. Vocês precisam de fazer. E o homem carinhoso. Que está a revertir. Para alguns de vocês é alguém que não vos amou direito. Ou são este homem vocês. Assistência. Alguém aqui pode precisar de assistência profissional, psicológica, terapia. Ok? A nível do trabalho. Alguém que pode não querer o vosso bem no trabalho. Este homem. Este homem pode ter sentimentos por vocês, virgem, no trabalho. Mas... Não quero que vocês tenham sucesso. Sempre tenho um fraco por vocês, ok? Sejam de espadas. Não quero que vocês andem em frente com a vossa vida. Não querem que vocês tenham sucesso. Querem que vocês fiquem presos nesta situação tóxica, estagnada. Seja a nível de amor ou carreira. Vamos ver, tirar a conclusão. A torre. E o dois de paus. Revertido. Há aqui uma grande mudança e um fim. Este rei de espadas. Revertido. Há aqui alguém por um fim desta decepção. Com esta pessoa mentirosa. Ou foi alguém aqui que magoou o outro muito gravemente. Signo de touro, gêmeos, libra, aquário. O rei de espadas eu vejo como virgem também, muitas vezes. Alguém está bastante magoado. Parece que já não quero mais. Há aqui mesmo esta... Esta torre pode significar uma grande mudança na vossa vida. Ou nesta pessoa está a fazer uma grande mudança. Que vocês fiquem nesta encruzilhada. Não saberem o que é o futuro. O que é que vai acontecer no futuro. Ou vocês têm que fazer uma decisão que traz esta torre. Não podem ficar no mesmo sítio, virgem. Alguém não está a ficar no mesmo sítio. Tem que passar, experienciar esta torre. Que vai ter que construir de novo. Em outro sítio. Em outro lugar. Com outra pessoa. Com outra situação. Mesmo se forem entre vocês os dois. Se decidirem. Que eu sinto que há alguém que está querendo fugir desta situação. Finalizar completamente. E há uma decisão final. Que vamos ver na continuação. Alguns de vocês podem estar a lidar com o signo de touro. Escorpião. Vamos ver as iniciais. E na continuação da leitura. Irei ver o que é que se irá passar nesta nova. Nesta nova. Depois de haver esta torre. Inicial P. Primeiro ou último nome. Pedro, Paulo. L. Primeiro ou último nome. Virgem. G. L. Outra vez um L. Alguém pode ter dois L no nome. H. Mais um. Z. Primeiro ou último nome. Ou pode ter um Z no nome. Dia 3. Alguém nascido em Março. Signo de Virgem. Virgem não. Pode ser também. Mas é escorpião. Sagitário. Sabem? Que sai às vezes da boca para fora. Tem que sair. Sagitário. Dia 9. Alguém nascido dia 9. Ou em Setembro. Dia 11. E Toro. Alguém nascido em Novembro. Vamos ver na continuação. O que é que se vai passar. Esta decisão que traz esta torre. Ok? Eu vejo que vão deixar de estar nesta encruzilhada. Quem tem que fazer a decisão. E vai criar sim uma grande disrupção. Talvez uma mudança de casa. Uma grande decisão aqui. Ok? Que vai mudar tudo. Virgem. Fiquem bem. Vejo-vos lá na continuação. Vão ver aqui um pouco da continuação a seguir. E é só irem à descrição abaixo do vídeo. E não têm que alugar a continuação. Fiquem bem. Tudo bom. Tóxico. Situações tóxicas a acabarem. Dor. Pôr uma barreira aqui. Criar uma parede de proteção desta situação. Quem não vai querer desistir de vocês. Só tenham cuidado se esta pessoa está novamente stringing along. A manter vocês nesta situação. A brincar com os vossos sentimentos. Seja de pau. Não vai continuar.